Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou o Caminho A Verdade e a Vida Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou o Caminho A Verdade e a Vida Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou o Caminho A Verdade e a Vida Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou o Caminho A Verdade e a Vida Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou o Caminho A Verdade e a Vida Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho